Gente, na tarde de ontem, a Zilu teve um mal-estar lá em Orlando. Ela foi no médico e olhou direitinho o que era, mas não deu nada os exames, gente. Ela teve um mal-estar, aquele mal-estar assim, né, que tem uns mal-estar que a pessoa fala Ah, não, daqui a pouco passa, mas a Zilu, toda vez que ela chega lá, gente, ela tem algum sintoma, assim, algum mal-estar. É engraçado, toda vez que ela vem para o Brasil, que ela chega lá onde ela mora, né, ela sente alguma coisa, né. Então, ela não sentiu nos dias que ela chegou, não. Ela foi sentir ontem um mal-estar, assim, muito forte, uma coisa, assim, ruim. Aí ela foi para o hospital, né, chegou lá, fez todos os exames, não deu nada, mas ela ficou em observação, né. Ela ficou na tarde de ontem até a noite em observação. Mas a gente fica preocupada, né, porque tanta gente ruim, né, gente, tanta gente perversa, né. As pessoas que fazem macumba para poder destruir a vida dos outros, né. É umas maldades sem tamanha, é macumba para tirar o pai de família de dentro de casa. É macumba para... Porque você sabe, né, a pessoa que faz macumba para tirar o pai de família dentro de casa, ela invoca todos aqueles espíritos ruins, malignos lá. E aí isso tudo afeta os filhos, afeta a esposa, afeta todo mundo, né. Afeta até todo mundo da família. Então, o que acontece? A gente tem que orar pelas ilúvias, né, porque essa Graciele fez tudo com intenção, tudo com intenção. Ela poderia ter evitado toda essa situação, não quis. Ela quis ser rica, ela quis enfrentar, ela quis entrar. Engraçado, só porque você gosta de uma coisa, você vai fazer aquilo e prejudicar os outros? Ah, eu gosto, então eu vou fazer, não tô nem aí para os outros. É assim agora? Ah, eu amo fulano e vou ficar com ele para largar a minha dele, os filhos dele é assim agora? Ah, isso não existe, não. Isso é coisa de... Vocês vão me perdoar da palavra que eu vou falar aqui. Isso é coisa de puta mesmo, de rapariga mesmo. E de mulher que só quer dinheiro mesmo, para poder fazer uns tipos de coisa desses, né. Então, eu peço as nossas amigas do canal, nossas mulheres do bem, né, para a gente estar orando aí pela Zilu, né, para que ela se fortaleça. E que todo o mal saia dela, né. Mas ela vai ficar bem, gente. Ela, é... Esse mal-estar é assim, gente. Mulher quando vai para o hospital, né, é porque tem que ir mesmo. Porque às vezes muitas coisas a gente deixa passar, né. Mas já é... Muitas vezes que a Zilu chega lá e ela dá esse mal-estar e ela tem que acabar indo para o hospital. Aí fica internada, né, aquele resto de tempo, uma observação. Depois toma a alta. Até agora, no momento, eu não tive notícia de alta dela. Mas assim que eu tiver, eu informo vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.